Música Não pegou legal nela, desviou ali o William, contra-ataque, dominou o Rick, serviu o William na direita Veio o toque por cobertura, golaço! GOOOOOOOL! Do Atlântico! William! Bela descida do Atlântico no contra-ataque, para você de novo no replay, foi esperto demais aqui o Rick Melhor o Richard, serviu o William, dominou um toquinho, leve Balançou, tenta a jogada, lindo lance, colocou na frente para a direita, ajeita a bola vai entrando GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Atlântico! Jean Gaúcho! Jogadaça pela ponta esquerda, o Mitchell foi batido e aí a bola rolada para você de novo no replay Jogadinha para cima do Mitchell, deu mole aqui o Peru, entrou ali o Jean Gaúcho De graça para a equipe do Atlântico, de grátis Lançamento, vem o William, balançou, ele não se bateu, golaço! GOOOOOOOL! Do Atlântico! GOLAÇO de William! Aquele balanço, e o balanço do William, hein? Para você de novo no replay! Ele escapou, colocou na frente, para lá, para cá, balanço Bruno Eacovino Dio pisou, errado, William, William! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Atlântico! Hat-trick de William! Para fazer o quarto e definir a vitória do Atlântico no clássico gaúcho, fora de casa Melhor para o time de Erech 1, 2, 3, 3 vezes o William! Paulinho, japonês! Mais um do William, né? Agora um gol mais simples, né? O Dio acabou prendendo a bola Aí sobrou... Para a equipe! E aí o chute cruzado! Mais um! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Atlântico! Grilo! Uma cobrança rápida de lateral Bola rolada, o neguinho lá Cumprimentando todo mundo Ele que foi expulso no primeiro tempo Para você de novo no replay Bola rolada De chapa, de primeira De pé direito Manda para o fundo No gol! É o 15